Pois é parceiro, já tô com as paradas aqui irmão, a parada é sinistra bro Mas vamos aumentar o ramo do negócio hein, vamos aumentar agora pra pedra também Vamos aumentar pra pedra, crack, maconha, cocaína, entendeu? É o que tá dando, é o que tá dando dinheiro, tá entendendo irmão? É o que tá dando dinheiro, tá ligado? É o que tá dando dinheiro, então nós vamos fazer isso, tá ligado parceiro? Já tá tudo aqui, deixa eu conferir aqui, deixa eu conferir, pera lá Pera lá parceiro, conferir aqui Tem uma, tem um, segura aí irmão, segura Tem dez pedras parceiro, bagulho é doido Aqui tem dez mil mercadorias, tá ligado mano? Qual é irmão, a parada é que tá dando dinheiro agora, tá ligado? Me para de zoar o meu celular rosa rapaz, tu tá de sacanagem com a minha cara hein, meu irmão? Vou parar com a tua graça aí Pois é, a parada tá aqui, tu não vai querer? Tu tem medo irmão? Tu vai amarelar agora hein? Tu é X9 rapaz? Vai te cantar que é irmão, não quero mais papo contigo não Acabou, acabou a parceria aqui ô palhaço E agora meu irmão? Tendo que conseguir cliente pra isso aqui Como é que eu vou conseguir ganhar meu dinheiro e pagar minhas contas meu irmão? Se os caras não ficarem presos aqui na maconha, no crack e na cocaína Tá ligado meu irmão? Quem é que pode me ajudar nisso aqui? Preciso ganhar dinheiro meu irmão Eu tenho que oferecer pra aqueles otários lá Aqueles otários lá que ficam no ver o piso Pra eles se aprisionarem nisso aqui, entendeu? Pra eles ficarem viciados nisso aqui Que aí ô meu irmão Aí eles vão pagar minhas contas Tá ligado? Pera aí, deixa eu ver se consigo aqui Parceiro, pera aí Pô, me lembrei agora do remista lá, mano O cara vai me ajudar nessa aqui Ele tem os parceiros, vai conseguir Ô, alô, ô remista Chega junto aqui no Veropa, meu irmão Mercadoria, bagulho tá doido Vem cá, vem cá Hora desse remista Hora desse remista Aí, meu camarada E aí, parceiro Como é que tá, meu irmão? Tu chamou, rapaz Não é velho, rapaz Só a galera que fecha Que tá doido, hein? Tamo junto É nóis É nóis, tá ligado? Tô ligadona aí, hein? Abre aí, abre aí, abre aí Quero mostrar pra vocês a mercadoria Tá ligado, parceiro? Mostra o bagulho aí, irmão O bagulho é doido, irmão Nós vamos endoandar essa cidade Eu quero saber se esse negócio aqui é bom Te virar a mente do remédio Isso aqui é do melhor, meu irmão Meu irmão, o pequeno prova um negócio desse Isso aqui é como induzido, tá ligado, meu irmão? Tu tá ligado? Quanto é que vocês vão querer? Estamos ligados, mano Bora, bora Tem dez aqui, meu irmão Sai da frente aí pra ver o bagulho Aí, aí Eu quero saber quanto é que é Cada um desse aí Olha, meu irmão Isso aqui não é isso aqui é do puro, tá ligado? Isso aqui não tem adulteração, não, parceiro Cinco mil Cinco mil Bagulho doido Cinco mil, total Não tá pensando que eu vou tirar Total, meu irmão Não, tem que abaixar mais o crédito Tá pensando o quê? Não, vai cinco mil total aí, tá ligado? Depois dos caras me pegam E a gente não é ficando Não, abaixa mais o crédito E eu tenho família pra sustentar, cara Esse preço aí É o melhor da pôr morrer Isso aqui é do rapaz Não é assim não Olha, tu consegue Olha, tem um cliente aqui Pega o bagulho doido aí Dá pra ele, ele compra Tá ligado, parceiro? Aí, vamos lá, peraí Vou discutir aqui com o colega Olha, olha aqui, ó Tá baratinho, meu irmão E aí? Vocês aí, o que que você acha? A gente fica com o bagulho ou não? Tem que ficar com o bagulho Aqui, ó A gente fica aí doidão Bagulho é doido Vai pirar a mente, ó Pirar a mente Mas se a gente não ficar Ele vai passar esse negócio Pra outra A gente vai ficar o quê? Como é que vai ficar o negócio? Não vou ficar no prejú, irmão Não sou mano de ficar no prejú Vai ter que pagar também, meu irmão Vai ter que pagar Não, é de brigadeira A gente leva o parelo Mas não vai valer a pena Aparecer bom Olha, dinheiro vivo Tá aqui, ó Olha, dinheiro vivo Olha, a roupa lá Já quer comprar Não, peraí Não, peraí Não, chega o dinheiro aqui na parada Guarda teu didi aí Guarda aí, entendeu? Ei, irmão Tem que chegar com o dinheiro O caboclo tá com o dinheiro aqui O caboclo tá com o dinheiro aqui Vamos lá, vamos pegar logo esse negócio Olha aí Já resolveu a parada aí, irmão Já resolveu? Não tem mais, cara Não tem mais Não tem mais não Reto ainda agora, hein Paga o camis Não consigo mais parada, meu irmão Olha aí Que esse barulho todo doido É isso aí mesmo Eu vou arranjar pra ti, irmão Eu vou arranjar pra ti, irmão Vou arranjar Olha aqui Seguinte aí, mano Tu para muito, mano Qual foi? Tu tá tirando comigo, é? Não, não tem mais Que coisa é Tu tá pensando o que? Tu tá pensando que aqui é a casa da mãe de Joana? Tu tá pensando que aqui é a tua casa? Não sou a Rosilão, irmão Respeita aí Respeita aí Respeita aí Ei, tu toca aqui Vem cá Esse aqui é do nosso É cliente Vamos respeitar Vamos respeitar Depois a gente volta aí Vai voltar depois Vamos bater o espaço Vamos bater o espaço, irmão Vamos aproveitar aqui Vamos pegar o barulho O barulho tá louco aqui, irmão O negócio aqui é do bom O negócio é do bom Tô gostando aqui da parada, entendeu? Agora é difícil Se a gente tem cumprido, rapaz A gente pipoca nesse negócio Agora pipoca, agora ela não se empate Pode pipoca, agora eu fumo na longa Acho que não pode passar perna no homem lá Vai passar perna O escume vai embora Ai, já tô vendo aqui Eu tô vendo já é uma caveira aqui nesse negócio O que é, tia? O que é, tia? Tu está aqui no negócio, aí, tia? Me atrapalhar aqui Eu passo e eu Os trouxeram pegar a minha carolinha Pera aí, deixa nós fumar o bagulho de cada dia, irmão Que isso, rapaz A gente não tem mais Nem na hora de te pegar o veneno Aparece a tia aí Deixa a tia Vamos trabalhar aqui o negócio Tia, vai a tua aí Vai a tua aí Calma Pera aí, tia, deixa nós fumar Não, não, segura Aparece uma mulher De cabeça pra baixo Desse cabelo aí, a tia, rapaz Pode falar a tia Olha, Jesus é um cara muito bom Jesus, rapaz Jesus, rapaz Quem é esse homem aí que vem falar pra nós? A gente não fala essa tua língua não, rapaz Vai a tua, né, mana Que é isso? Gente, sai dessa vida Essa vida não é legal, não Vocês vão morrer se vocês continuarem nisso Vem pra Jesus Nada, mano Como é que eu vou te ver, então? Não, isso daí Isso daí vicia Isso daí é uma droga Isso vai te levar pra morte Isso aqui é nosso alimento, morô Nosso alimento, rapaz O pão de cada dia Quer tirar de nós nosso pão O que é, tia? O que é esse, tia? Vai fechar o cabelo, tia A gente vai fazer uma chapinha, tia Gente, Jesus quer salvar vocês Ele quer mudar a vida de vocês O que é que esse Jesus tem pra nós aí? Quer falar logo desse teu Deus? Ele tem um bagulho, por acaso Ele tem um bagulho muito bom Ele vai mudar a tua vida Esse negócio aí Esse negócio aí Sai de graça Sai de graça Sai de graça Vem pra cá, meu É de graça É de graça Após o nosso colega Ela tá metendo a mão O que é que ele tem pra nós lá? O que é que ele tem pra nós lá? Esse Deus aí Ele vai te fazer feliz Irmão, ganha parada aí Que Jesus Quem é esse cara aí Vai me falir agora, meu irmão? Vai falir meu negócio Meu ramo aqui Tu tá de sacanagem com a minha cara, meu irmão? Que palhaçada é essa aqui? Que zona é essa aqui no meu setor? É pra mais quantia, rapaz Cara, Jesus Meu Jesus Ele é mais forte do que essas coisas Vocês tem que largar isso Isso não é vida pra vocês Só Jesus é capaz De salvar a vida de vocês Olha, Jesus Ele tem poder pra curar Pra salvar os perdidos A palavra de Deus mesmo diz Jesus veio Mãe, a banda aqui Tô perdida mesmo Jesus veio pra dar vida A vida com a mudança Tu também tá Gente, tamo junto aí no negócio Gente, só Jesus é o caminho É a verdade e a vida Vem pra Jesus Deixa eu falir aqui o meu negócio Tá de sacanagem Deixa essa vida pra lá, cara Vem pra cá, gente Você tem que sair da sua vida Não deixa pra amanhã não Vem pra cá, gente Aceita Jesus como salvador O que que ele vai fazer por nós aí? Ele vai mudar a vida de você É uma bíba? É uma bíba? Eu não sei ler Aceita Jesus como salvador O que que ele pode fazer por nós? Mudar nossa vida aí Nós somos seus de dívida A gente tá cheio de dívida Tem família, rapaz Tem uns curi velho Que fica gritando lá em casa Nossa, maior dor de cabeça Mãe, quero comida Pai, quero comida Tu pensa o quê? O que que esse Deus tem pra dar pra nós? Não é, irmão? Obrigado pra escutar Gente, vamos lá Vem pra Jesus Só ele pode mudar a vida de vocês Bora lá, bora lá É de graça É de graça Vai mudar a nossa vida Claro, vem pra cá E aí os caras aí que andam atrás da gente Mas não estresa com esse negócio aí Jesus protege vocês A gente vai levar o paré Não é garantia isso? É garantia Claro, gente Lá que é essa vida Vamos lá, é nóis Vamos ver A gente for pipocado aí Que daí a gente volta e pega a tia Beleza, vamos lá Deixa eu orar por vocês De uma nova vida aí Deixa eu orar por vocês Pai, como é que é isso? Começando já Tá começando a mexer aqui no meu coração É, mano Pensa que isso aqui é cubo, ué Isso aqui não é igreja não Senhor Deus, Pai que está no céu Quando nós estamos aqui, Senhor Com essas vidas reunidas, Pai Senhor, olha pra essas vidas Tira isso do coração dela, Senhor Só Tu pode libertar Cada vida nessa noite Por isso, Senhor, transforma Eu sei Eu confio em Ti Eu sei, Senhor Que Tu tens poder pra mudar a vida desse pessoal, Senhor No nome de Jesus Fica com eles Amém Amém, amém Amém, amém Fica aí Fica aí, papai Tô sentindo aqui uma paz Um negócio muito doido aqui dentro Eu tô muito doido Sim, irmão Põe a parada aí Cês são crente agora, hein Cês são crente agora, hein Irmã Cês tão de sacanagem Nós estamos defendendo a tua peteca aqui, rapaz Cês são crente Tem devolução aqui não Tem devolução, seguinte Tem devolução não Seguinte, aê, mano A gente agora é crente, tá entendeu Pareceu Deixa eu te falar aí Deixa eu te falar Irmã Espera aí, gente, falar Ajuda as peteca aqui Porque senão a gente vai se picocar aqui A tia falou que a gente é protegido aí por Deus É o seguinte A gente não quer mais essa vida doida aí, tá ligado? Não quero mais saber desse bagulho Inclusive eu quero te falar o que a tia me falou A tia falou que vai Deus vai mudar a nossa vida, tá ligado? Vai ligar a tua também Ah, tô muito de graça Pau que nasce tonto, morre torto, meu É, rapaz, mas a gente já se direitou Direitou A gente vai ler a Bíblia agora, gente Vai lá pegar aquele pastor careca Não tá de sacanagem Vou falar, vamos aprender a Bíblia lá naquele portal da vida, rapaz Põe a dor Vamos lá, nós vamos orar por ti Eu vou morar por ti Tu vai sentir o pai E ó, vocês não querem? Tu vaza daqui vocês, ó Pega o bico, mano Vai lá Pega o bico Que papo de Jesus aqui, meu Deus te ama Papo de Jesus aqui, ó Rala, ó Rala, pega o bico Rala Diga aí na verdade, mano Vai pro teu setor Vai pro teu setor que é, mano Deus te ama, rapaz Que isso Vai pro teu setor E não quer tempo, né? Deixa eu ver dessa palhaçada aqui, ó Ó, ó, ó Deus te livra do perigo, rapaz Toda essa boca aqui sou eu, irmão E cuidado com a microfone aí, rapaz Quem manda aqui Nessa boca aqui sou eu Quero ver quem que me vai desafiar, irmão Vou aceitar Jesus, não Tá de sacanagem, é? Eu, hein? Tchau, 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 tchau Calma aí, irmão Calma aí, irmão Calma aí, irmão Calma aí, calma aí Calma aí, ô caramba Calma aí, meu Calma aí, irmão Calma aí Que foi? Que foi? Tô limpo aqui, ó Tô limpo aqui, irmão Tô limpo, tô limpo E aí, pega aí, irmão Tô limpo Tá de brincadeira comigo, é? Olha, eu tô no grão Eu tô no grão Tu vai me levar pra onde, irmão? Então me prende logo, irmão Me leva Meus queridos Você pode olhar Pensar que essa peça é uma brincadeira Mas não é não Não é uma brincadeira A gente tentou passar uma mensagem aí Que tem muita gente ligada aí Nesses bagulhos aí, viu, irmão? Então, no meio da igreja Existem homens, mulheres Que já foram envolvidos Com essa coisa aqui Simbólico, né? Droga, maconha, cocaína, peteca Sei lá, é tanto nome que tem esse treco aqui, né, irmão? Então, vê bem Diante do que vocês presenciaram Houve Houve dois finais Na primeira parte, eu e as meninas Que estavam fazendo o papel de bandidonas Nós aceitamos a palavra E nós nos convertemos Nós passamos a ter uma nova vida O personagem vivido pelo Lucas Mas não quis saber de Deus Então, amado Há caminho que o homem parece direito Mas o final desse caminho é a morte Eu não sei o caminho que você está trilhando Mas muito cuidado Não é todo o caminho que te levará a Deus A Bíblia fala sobre dois caminhos O caminho certo O caminho errado O caminho estreito O caminho largo Então, amado Então, amado Se tiver alguém aqui Que assistiu essa peça Deixa eu te falar uma coisa Nessa noite Hoje é noite de você Largar esse bagulho aí, amado De você entender Que a droga Ela mata o homem A droga Ela vicia A droga Ela correnta A droga Leva o homem A morte, amado E isso aí Não te pertence Porque Deus Não te fez Para levar uma vida Voltada Às drogas Diga não Para aquilo Que está te matando Diga não Para as drogas Diga não Para esse vício Que tem destruído Muitos homens Muitas mulheres Mas que você Possa receber No teu coração A palavra Da verdade A palavra Que te liberta De toda droga Todo veneno Toda loucura Oferecida pelo diabo Quantos homens E mulheres Já perderam Suas vidas Envolvidas Nas drogas Nós mostramos Aqui uma boca De fumo Aonde há Promessas De fidelidade E muitas Das vezes Quem não Cumpre A sua palavra Paga com a Própria Vida Quantas famílias Têm sido mortas Por acerto De contas Então eu quero Te dizer uma coisa Que nessa noite Tu possa Ter um acerto De contas Mas com Jesus 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 por você Deu a vida Então Em troca Dei a sua vida A ele Para que ele Venha te cuidar Para que ele Venha zelar Por você Para que ele Venha fazer de você Um homem Liberto de tudo isso Que tem te acorrentado Amado Que você Possa entender Uma coisa Que esse Caminho Vai te levar Cada vez Mais a Perdição Aí não tem Mamãe Papai Ninguém Vai te tirar De uma Situação Como essa O único É Jesus Esse caminho Vai te levar Ao xilindró Ou vai te levar A morte Ainda tem A morte Eterna Que é perdida Nessa noite Que você Possa ser Homem de atitude Mulher de atitude Te entregar Tua vida Na mão do Senhor Até aqui Satanás Tem acorrentado Até aqui Satanás Tem prendido A tua vida Porque esse É o papel Do diabo Roubar Matar E destruir Amado Mas tem O outro lado Do versículo Que diz Que Jesus Veio Para dar vida E vida Com abundância Vida Com abundância Ele veio Para te dar Vida eterna Aleluia Eita glória Olha amado Eu quero chamar A tua atenção Aqui para uma coisa Apesar do céu Não estar estrelado Nessa noite Mas nós Presenciamos E sentimos Uma bela chuva A chuva Ela é bênção De Deus Tudo que está Aqui ao nosso Redor É bênção De Deus A terra Em que nós Pisamos Em que nós Andamos Foi feita Por Deus Se Deus Foi capaz De criar O universo Criar o céu E a terra Aleluia E teve o poder A decisão É tua A decisão A decisão É tua Um dia Lá atrás Há quase 28 anos Atrás Eu tomei uma decisão De entregar Minha vida Na mão do Senhor Cada irmão Que está aqui presente Um dia Tomou a decisão Se cada um For falar Do seu passado Vai rolar Que história Triste Vai rolar Que nesse microfone História É feia Homens Que já mataram No passado Homens Que já foram envolvidos Em drogas E coisas Tremendas Mas homens Que hoje São libertos Hoje Tomaram a decisão De serem novos Homens Com Cristo Porque a Bíblia Diz que o sangue De Jesus Nos purifica De todo o pecado Esse mesmo sangue Que purificou A minha vida E purificou A vida De cada um Que está aqui Nessa noite Quer purificar A tua vida Também Mas a Bíblia Diz que não é Por força Nem por violência Mas é pelo meu Espírito Então nessa noite Que você possa Meditar na palavra De Deus Que você possa Refletir E a peça Apresentada aqui Não foi nenhuma História De caronchinha Não Não veio de história De branca de neve Sete anões Não Amado Isso foi tirado Da nossa Realidade Aí fora É o dia a dia De muito negro Aí fora Amado Então nessa noite A nossa palavra É pra você Sai da vida Das drogas Sai da vida De pecado Se tu quer chorar Mais tarde Amargamente Ei Começa a mudar A tua história Agora no Senhor Que ele possa ser O único salvador Da tua vida O único Senhor O único capaz De mudar A tua história Trabalhar 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 Nesse coração Bonito Que você tem Que bate Nesse peito Aí amar Hoje teu coração bate Mas e amanhã Ele pode falhar Então nessa noite Recebe a palavra de Deus E se tiver alguém Aqui nessa noite Neste lugar Que entendeu a mensagem Do Senhor Eu vou te fazer um convite Eu sou para a cidade Aceita Jesus como salvador Eu sou para a cidade Eu sou para a cidade Eu sou para a cidade